Olha só, um projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores de Blumenau propõe a criação de um programa de combate a pichações. Vocês devem lembrar que o prefeito de São Paulo, João Dória, logo que assumiu, ele bateu direto nisso. Acabou com a pichação lá na capital paulista. O objetivo é reduzir, né, reduzir a poluição visual e a depredação, principalmente a depredação de bens públicos e privados. Mas eu vou conversar com a Ketri Reitz e ela vai nos falar exatamente sobre esse projeto que está tramitando lá em Blumenau. A Ketri está aqui comigo? Tá, tá aqui ela. Oi, Ketri, que bom ver você. Boa noite, Ketri. Esse projeto prevê, inclusive, multa em dinheiro, né? Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Prevê, sim, olha, uma multa bem salgadinha, hein? Pelo menos 5 mil reais para quem for flagrado fazendo esse tipo de pichação ou posteriormente identificado. E olha, para quem for reincidente, a multa dobra, o valor vai para 10 mil reais. Outro detalhe importante é também que a pessoa será responsabilizada e terá que arcar aí com os custos para fazer a limpeza dos prédios e também a manutenção necessária, né? E também não pode ser servidor público. Ele não vai mais poder ser contratado pelo serviço público. Outro detalhe importante é que essa legislação não vale apenas para o pichador. Ela vale, inclusive, para as empresas que comercializam esse tipo de tinta spray, né? Tão comum, utilizada aí para a prática de pichações. As empresas serão responsabilizadas e terão que fazer uma espécie de cadastro para poder vender esse produto, né? O projeto foi lançado na Câmara na semana passada, já está na Comissão de Constituição e Justiça, que pediu, inclusive, um parecer jurídico para saber se o projeto é constitucional. Esse projeto já foi, inclusive, lançado pelo vereador na última legislatura. Ele não conseguiu aprovação e agora aí fica a dúvida, principalmente, de que forma que será a fiscalização. Paulo? Obrigado, Ketrin. Obrigado. Uma boa noite para você. Pichação, no meu entender, é sujeira. Deve, sim, ser punida. Até para diferenciar da arte de rua. A distância é muito longa. Pichação de arte de rua.